Era uma vez, numa pequena aldeia rodeada de bosques, dois irmãos chamados Han Saligreta. Eram duas crianças muito travessas e curiosas, sempre à procura de aventura e diversão. Mas também eram muito simpáticos e generosos, especialmente na altura do Natal. O Natal estava a aproximar-se e o espírito festivo encheu o ar. As ruas estavam decoradas com luzes brilhantes e as árvores estavam enfeitadas com bolas e faitas coloridas. Han Saligreta estavam entusiasmados com a chegada do Natal e esperavam ansiosamente a visita do espírito de Natal. Uma noite, enquanto os dois irmãos dormiam, um brilho suave encheu o seu quarto. Quando abriram os olhos, viram um ser pequeno e brilhante à sua frente. Era o espírito de Natal, um ser mágico, que trazia alegria e felicidade a todas as crianças do mundo. O espírito de Natal disse a Han Saligreta que tinha vindo pedir-lhes ajuda. Acontece que o espírito tinha perdido a sua varinha mágica e, sem ela, não podia tornar o Natal especial para todas as crianças. Os dois irmãos, sempre prontos a ajudar, oferecerão-se para encontrar a varinha mágica. O espírito do Natal deu-lhes instruções sobre como encontrar a varinha. Han Saligreta disse-lhes para seguirem o caminho das estrelas que brilham no céu e procurarem na floresta encantada. Han Saligreta vestiram seus casacos e partiram em busca da varinha mágica. Enquanto caminhavam pela floresta, os irmãos encontraram um grupo de animais, que também andavam à procura de alguma coisa. Eram um quilho, uma raposa e uma coruja. Os animais disseram a Han Saligreta que estavam à procura de comida para sua festa de Natal. Mas que não conseguiam encontrar comida suficiente, o Han Saligreta, com o seu coração generoso, decidiram ajudar os animais. Juntos, procuraram bagas e nozes na floresta e partilharam-nas com os animais. Os animais ficaram muito gratos e deram aos irmãos um mapa que os ajudaria a encontrar a varinha mágica. Seguindo o mapa, Han Saligreta chegaram a uma pequena cabana no meio da floresta, dentro da cabana. Encontraram uma velhinha simpática, que lhes ofereceu comida e abrigo. A velhota disse-lhes que tinha visto a varinha mágica no timo ou de uma montanha próxima. Agradecidos pela hospitalidade da velha, os irmãos continuaram a sua viagem montanha acima. Subiram a montanha com coragem e finalmente encontraram a varinha mágica no timo. A varinha brilhou intensamente e Han Saligreta souberam que tinham cumprido a sua missão. Regressaram à aldeia com a varinha mágica e encontraram o espírito do Natal. O espírito estava muito feliz e agradecido pela ajuda dos irmãos. Usando a varinha mágica, o espírito do Natal encheu a aldeia de alegria e felicidade. O Natal chegou e a aldeia encheu-se de risos e canções. As crianças receberam presentes e partilharam momentos especiais com seus entes queridos. O Han Saligreta estavam muito orgulhosos por terem ajudado o espírito do Natal e por terem tornado o Natal especial para todos. A partir desse dia, Han Saligreta lembraram-se sempre da importância da generosidade e da ajuda mútua durante o Natal. Todos os anos, aguardavam ansiosamente a visita do espírito de Natal e faziam tudo o que podiam para tornar o Natal mágico para todos. E assim, o espírito de Natal viveu para sempre nos seus corações.